Pois é, onde a gente veio aqui, não dá pra fazer o por dentro da garagem, porque não tem como eu filmar lá dentro. Vim fazer o Flash e o Tune no Dino. Aonde? Marieta Mourin Sports. Mourin Sports, né? Mourin Sports. Vamos ver como é que vai ficar depois. Falar com ele pra ver. 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 Falar com ele pra ver.